...algunas pessoas que estão aqui hoje estão por perto, mas a gente tem que... Pode parar, que essa APN não vai passar... ...e como todos vocês, estamos aí... ...a situação, tá muito bravo, a polícia militar tem que escoltar a gente aqui, porque o negócio tá bravo, tá? ...conseção de guerra, olha lá atrás aí, polícia, e tá muito bravo, galera, tá muito bravo, mas é isso aí, a gente... ...aqui, ó, essas plaquinhas aqui, ó... ...não tem que ter eles, tá saindo correndo aqui, gente... ...a gente que passou aqui, preocupado com as pessoas que ficaram lá fora, a gente tava lá dentro da câmara... ...mas quando a gente já saiu, muitas bombas, muitas bombas... ...gás de lacrimogênico, gás de pimenta, muito complicado... ...fala, meus queridos, beleza? Espero que todos estejam muito bem na paz de Cristo... ...deus possa estar abençoando a sua vida, como graças a Deus ele tem abençoado a minha, tá? Eu quero passar pra vocês uma informação de como eu fiz esse valor aqui, de R$653,30 em um dia trabalhado... ...muitas pessoas até acham que isso é difícil, é impossível, e eu não quero iludir a você... ...porque eu vou passar pra você aqui as dificuldades que eu tive nesse dia de trabalho, tá? Não é fácil não, gente, é muita ralação, é muito cansativo... ...mas quando a gente tem um foco, um objetivo e uma disciplina, a gente consegue fazer... ...como falei, não é fácil, mas dá pra gente conseguir fazer, tá? Mas antes disso eu quero me apresentar, prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis de Motores de Aplicativo... ...desde 2016, passando informações pra você sobre a mobilidade urbana e também sobre os aplicativos... ...pra você não ser pego de surpresa em nada, mas também passando dicas de como conseguir elaborar... ...ou fazer um valor melhor para o seu dia a dia de trabalho, tá? E já chegando aqui, eu já desafio a você, eu faço um desafio, eu desafio a você... ...de você não deixar de passar em branco! Deixa o like pra fortalecer o nosso canal, fortalecer o nosso trabalho aqui... ...porque, olha, a gente trabalha pra caramba, eu tô aqui no calor demais... ...passando essa informação pra você que eu acho muito interessante, muito importante... ...porque muitas pessoas, infelizmente, não estão conseguindo alcançar aquele objetivo... ...que tanto eles almejam, tá? Então eu vou passar pra vocês e vão deixar de... ...falar, porque eu tenho certeza que é o que você quer saber quanto que eu fiz... ...então vamos pro vídeo! Então, galera, é... ...claro que você quer saber como é que eu fiz... ...mas também quer saber quanto que eu gastei, né? ...de GNV, quantos quilômetros eu rodei e quantas horas eu trabalhei para fazer esse valor! Mas deixa eu falar pra você uma coisa... ...olha, sexta-feira... ...eu não acredito que eu consiga fazer isso todos os dias... ...porque realmente é muito cansativo, tá? Mas deixa eu falar pra você o seguinte... ...olha, nessa sexta-feira, eu levantei quatro e meia da manhã... ...preparei uma garrafa de café e um misto quente pra levar... ...pra me manter acordado ali, né? ...tomar aquele cafezinho, porque a cabeça... ...aquele cara que é viciado com café arrebenta a nossa cabeça! E outra, tá? Esse valor que eu fiz aqui é porque eu só trabalho também com voucher... ...tanto na Uber quanto na 99... ...não aceito dinheiro em hipótese alguma! Tá? Então nem pix, nem nada! Não sei o que a pessoa queira me dar, me abençoar a minha vida! Aí, beleza, aí eu recebo de boa! Mas vamos lá! Comecei a trabalhar, foi 5h20 da manhã... ...minha primeira corrida foi às 5h25, tá? 5h20 eu tava no posto, a hora... ...tava abastecendo, anotei aqui e saí... ...e aí 5h25 tocou uma corrida... ...e aí assim eu comecei a trabalhar... ...fui lá pra Tijuca, deixei o passageiro lá e comecei! Tive o desprazer de ter sido bloqueado pela 99... ...depois da minha segunda viagem... ...fiquei bloqueado aí por 12 horas... ...onde acabou, atrapalhou toda a minha estratégia de trabalho... ...ou melhor, tentou atrapalhar a minha estratégia de trabalho... ...mas graças a Deus consegui alcançar a minha meta... ...que era R$600,00... ...eu ultrapassei pra R$653,30... ...e aí eu comecei a trabalhar... ...só na Uber, porque a 99 fiquei bloqueado por 12 horas... ...trabalho aqui e pá, pá... ...quando deu 1h30 da tarde... ...eu trouxe um passageiro aqui pra Bangu... ...pertinho de casa, eu trouxe no Bangu Shopping... ...pertinho de casa, eu falei... ...vou pra casa, vou almoçar... ...vou descansar e volto logo... ...mas à noite, eu dei mole... ...porque se eu tivesse continuado... ...de repente eu tinha até feito mais... ...mas eu tava cansado... ...e o cansaço pode nos atrapalhar... ...no nosso trabalho e até prejudicar... ...o nosso trabalho, tá? ...mas, mesmo assim... ...eu fui pra casa, descansei... ...dormi até 7 horas da noite... ...onde eu levantei, tomei um banho... ...me arrumei e voltei aos trabalhos às 8 horas... ...e nessa de 8 horas... ...eu virei a noite... ...de sexta pra sábado... ...onde só na Uber, ó... ...tempo todo... ...Zona Sul, Tijuca... ...Barra da Tijuca... ...Jacaré-paguá... ...Recreio... ...Barra... ...Zona Sul... ...Zona Sul... ...finalizei com a última viagem minha... ...levando lá... ...do Leme... ...até... ...o aeroporto Galeão... ...onde eu levei uma aeromoça... ...ou uma comissária de bordo... ...até ao aeroporto... ...e de lá... ...eu pensei... ...meu cafezinho também com leite... ...já acabou... ...meu lanche que eu preparei pra madrugada... ...acabou... ...eu falei... ...vou pra casa... ...que aí eu descanso... ...e nesse sábado... ...é dia de trabalhar novamente... ...e o dia tá bonito... ...mas... ...eu quero falar pra você aqui... ...quanto é que eu fiz... ...totalmente... ...lucro, né... ...líquido aí... ...lucro não, mas líquido... ...tá... ...quanto que eu gastei de GNV... ...nessas... ...horas todas que foram aproximadamente... ...de 16... ...a 17 horas trabalhada... ...eu gastei aí... ...cento e trinta reais de GNV... ...gastei... ...cento e trinta reais de GNV... ...rodei... ...quatrocentos e setenta e cinco quilômetros... ...tá... ...quatrocentos e setenta e cinco quilômetros... ...para fazer esse valor... ...de seiscentos e cinquenta e três reais... ...e trinta centavos... ...tá... ...líquido... ...pra mim... ...né... ...em mãos... ...vão dizer assim... ...que vai ser depositado na minha conta... ...foram... ...quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos... ...tirando aí... ...o combustível... ...pra mim... ...foi quinhentos e vinte e três reais... ...olha... ...pra mim foi bom... ...eu fiz... ...e deu certo... ...trabalhando em dois turnos... ...você não precisa... ...virar à noite... ...mas faça um teste... ...de você sair... ...cedo... ...tá... ...levantar aí umas... ...quatro e meia... ...cinco horas da manhã... ...trabalhar... ...até... ...horado do almoço... ...mais ou menos assim... ...vem pra casa... ...almoça... ...descansa... ...e sai novamente... ...para trabalhar... ...e fica até uma certa hora... ...tá umas... ...vinte e duas... ...até as vinte e três horas... ...porque aí... ...você pode conseguir... ...é... ...aumentar... ...o valor... ...que você... ...tê tem feito... ...de repente... ...muitas pessoas não estão conseguindo fazer aí... ...acima de trezentos reais... ...e aí... ...dessa forma... ...você conseguir bater... ...ou até mesmo... ...ultrapassar... ...a meta que você tem... ...tentado sempre... ...conseguir... ...tá... ...então fica essa dica pra você... ...e aí... ...depois você deixa aqui no comentário... ...se você conseguiu fazer... ...se você... ...se foi boa essa dica... ...porque muitas das vezes... ...a gente não consegue fazer... ...porque a gente fica sempre ali... ...na mesma coisa... ...batendo na mesma tecla... ...e aí a gente não muda... ...e aí quando a gente vê alguém... ...que mudou... ...que tentou... ...que fez... ...e deu certo... ... aí a gente vai lá... ...e tenta... ...e aí vê... ...que realmente dá certo... ...e que a gente ficou batendo na mesma tecla... ...muito tempo... ...esperando... ...conseguir... ...e não conseguir... ...e aí você faz e consegue... ...poxa... ...isso é muito bom... ...muito bom mesmo... ...que quando a gente... ...de quando a gente também dá uma dica... E ajuda aquela pessoa a alcançar o sonho que ela sempre tinha de dobrar ou de aumentar a sua meta e ter um retorno melhor. Não estou aqui para falar isso ou aquilo ou outro. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. Então receba essa ajuda. Galera, eu vou ficar por aqui. Fico com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Espero muito ter aberto a tua mente para tentar uma mudança. Às vezes a mudança é difícil, mas é necessário a gente ter uma mudança. Tá bom? Fico com Deus. Um abraço aí do seu amigo Denis de Paula aqui do canal. Denis, motorista de aplicativo desde 2016, ralando com os aplicativos. Tamo junto. Um abraço. Fico com Deus.